Olha que espetáculo, Castelhão e Faleto. Aqui são os vinhedos já de Serra Lunga d'Alba, que é essa daqui, com aquele castelo medieval, castelo defensivo, não é um castelo de moragia, castelo de guerra mesmo, defensivo. Perno e todas essas vinhas maravilhosas aqui. Tudo isso aqui é Nebilo da Barola. Olha aí os ramos da poda. E aqui já estão até amarrados, né, os HITRALIT, como se chama aqui. Beleza, né? A CIDRALIT, como se chama aqui. A CIDRALIT, como se chama aqui. E a CIDRALIT, como se chama aqui. E aí, a CIDRALIT, como se chama aqui. Tchau. Obrigado.